Você acabou de ser campeã da Fazenda, tirou um milhão e meio da Record. O que vai fazer com que a Record, na próxima novela bíblica, tenha Henry Cristo fazendo o papel de Jesus. Como é que foi? Você ganhou esse prêmio. Fica tudo pra você, não? Tira a nota só da gasolina. Fica tudo, não? Não, ele tira... Imposto. Imposto, né? Que já vem descontado. Dízimo. É, tem um pedacinho. Sobra 50 centavos e... Só sobra o elástico, mas deu tudo certo. O que você comprou de mais maneiro, de mais inútil, quando você ganhou esse dinheiro? Não comprei nada, porque rica eu já tava, então... Ah, porra. Só fiquei mais. Ah, querida. Botei pra render. Jogou, fez assim. É, porque eu vivo dos meus juros, né? Eu adoro quando as pessoas falam assim, é dona de um hit. Eu falei, foi um hit que mudou a minha vida, mudou a vida da minha família, me deixou rica. É. Que eu botei no banco e me rende até hoje. Eu vivo dos meus juros. Amor. Eu quero que as pessoas achem uma menina de 24 anos, com a responsabilidade que eu tenho, que eu cuido de família, ajudo o funcionário, é um monte de coisa. Ajuda as pessoas. Então as pessoas falam, mas não conhecem o nosso íntimo, né? E pô, é maior orgulho falar que tá rica. Eu tô rica, eu fui no banco tirar extrato e comprei o banco, porque não tinha como tirar esse dinheiro. Agora, a sua passagem na fazenda foi marcada por autenticidade. E da Kerline, nem foi passagem. A pergunta que eu quero te fazer é o que você fez pra ganhar a fazenda. Pra mim, lá dentro, eu achava que eu tava cancelada aqui fora. É mesmo? Eu sou chata pra caralho. Não, não é não. Você é uma autêntica. Não, assim, porque a gente tava ali na casa com 20 pessoas, e as pessoas mal tinham pegado um bife, já tava perguntando se podia repetir, e outra pessoa nem tinha comido. Então ali muitas pessoas não tinham senso de coletismo, né? Falavam que eu tinha que falar na cara, porque eu não mando o recado, né? Porque eu acho que o que você tem que falar... É! Nem eu! Que o que você tem que falar... Amanda, puta! Caralho, nem sei que é Amanda. E o que você tem que falar, você tem que falar na hora, porque se você deixar passar, aí tu infarta mesmo, porque depois já não é o negócio, o feeling é na hora. Deu, levou, entendeu? Já corre na porrada, Juju? Eu? É. Ah, meu amor, da vagabunda sobrou só os pentelhos. Eu costumo dizer pro... Eu costumo dizer pro meu empresário, falei, Batata, ó, não se assuste não, qualquer dia eu sair no jornal, né? Porque isso também as pessoas já esperam de mim, né? Porque eu não levo desaforo pra casa, e assim, indenização a gente paga, porrada ninguém tira. Ah! Então eu vou continuar essa entrevista com o quadro Tapa na Cara! É o seguinte, você fica ali naquele X... É que? É. Ah, boa tarde. Boa tarde. E é o seguinte, a gente vai continuar... Gente, achei alguém do meu tamanho, né, Gata? Jojo, eu achei que você tinha 1,90m, juro? Mas o que deu, não me deu de altura, deu de afrontamento, como é que pode? É. Então é o seguinte, vai continuar essa entrevista agora, forjando uma briga à distância, obviamente, devido a... Meu cu tá na mão. E aí, vai continuando a partir daí, tá? Isso aí. Jojo, você tá... Namorando? Ah! Namorando? Erra. Piranha não namora. Ah! Então como é que eu, que sou puta, tô namorando três filhas da puta? Ah! Querida, é porque você quer amor e eu fecho o negócio. Ah! O que você chama de amor, eu chamo de rola! Eu caia de boca. E você, por acaso, já brigou com alguém por causa de homem? Graças a Deus, não, porque homem é pra gente sentar, não brigar. E já que você senta nos outros, posso sentar na tua cara? Pode! Ai! Ai! Porra, fiquei sem som, sem imagem. Maravilhosa! Eu tomei muito chacoalhão, assim, porque eu pintava demais. Mas você era uma criança bagunceira, tímida? Não, eu era advogada de pobre, o meu apelido. O que quer dizer? Porque, assim, um exemplo. Naquela época de colégio, tinha essa coisa do Siri, né? Que o novato chegou e o pessoal da última turma quer bater no novato. Normal! E aí, na época que eu fui lá pro colégio, tinha o tal do Corredor da Morte. Legal, legal! É! Louca pastora lá. E aí, teve uma grandona lá que fez gracinha comigo. Eu falei pra ela, tô te esperando lá fora, mas com o cu na mão, né? E aí, chegou lá fora como eu peitei ela, o pau quebrou, ela apanhou. E aí, eu virei a musa do colégio. E aí, só andava comigo os nerds, aquelas coisas todas, e eles me passavam cola. Por medo, não por generosidade, por cor na mão também? Foi a gratidão, né? Eu senti que foi a gratidão. Poxa, Jojo, teve um menino que eu tirei a cabeça dele de dentro do vaso com cocô, que o pessoal queria botar. Mas o cocô era teu? Não, era outro cocô, né? Não, era outro cocô de alguém. Era bullying, tinha muito bullying, entendeu? Então, eu quebrava o bullying na porrada. Me chamou de macaco, eu meti a porrada. Tá certo. Me chamou disso, eu meti a porrada. Então, eu não sofri bullying, porque às vezes as pessoas esperavam chegar lá na esquina pra me xingar. Eu falei, mas amanhã vai ter que vir pro colégio mesmo. Mas eu tô muito preocupada com o menino do cocô, ele tá bem? Não, tá bem, tá bem. Depois de muito tempo, eu reencontrei ele, tava bonito, malhado. Só com o cocô, quis o vento. Ainda dei uns beijos nele, eu falei, lembra que eu te salvei? Aí, tomei ele um soco. E foi um beijo dela, eu fiquei apaixonada. Aí, eu fiquei um tempo pegando ele e tal, assim, mas... Tadinho, gente. O cara do cocô, você tá com uma cara de cu, imagina, eu já superei. Maravilhoso. Eu agora vou te fazer perguntas. Você vai colocar esse fone, que vai ter uma música. E você vai ter que responder as perguntas que estão na sua ficha, que, claro, são as mesmas perguntas que eu vou fazer. Não confiem nisso. O que você gosta que passem pra te lubrificar? Arroz, feijão e ovo. O que você acha do programa Casa Kaliman? Eu acho que ela precisa encontrar Jesus. Na casa de quem você largaria aquele barrão? Ah, eu gosto muito de Alcione. Ela é uma das pessoas que eu curto muito. Um conselho que você daria pra David Brasil? Canta as coisas pra mim, que eu não tô entendendo muito. Porque, às vezes, o crédito acaba e ele ainda tá lá no jojojojojojojojo, entendeu? Então, eu falo pra ele cantar. Maravilhosa. Eu não quero nisso. Não, não foi nada. Foi a mesma ficha, porra. Foi a mesma ficha. Jojo Maravilhosa, você já é milionária aos 24 anos, o que é muito cedo, e a minha filha foi milionária há um ano. Sacanagem, galera. Você tem casa própria? Tem, graças a Deus. Tô fazendo obra, né? É no Rio? Taquara. Taquara essa casa, hein? Sacanagem. Não, eu não me adaptei a morar no recreio, não. O povo não te dá um bom dia. Aí é onde... Pega a cabeça dele e enfia o cocô, filha da puta. Você acha que o seu sucesso é algo consistente, é passageiro, é trocador, é motorista? Sabe, o que você acha do seu sucesso? O meu sucesso foi Deus que me deu, né? Então, vai passar quando ele achar que tem que ser. Eu falo pras pessoas que aqui... Eu falo pras pessoas que aqui me mimimim no cola. Quem me cancela é Deus e o banco. O banco não tem nem tão cedo e Deus só quando ele quiser. Chupa! Quem, quem? Chupa quem? Ninguém, tá. Falando que você tem medo de... Rato também, né? Ô... Rato ou ratinho? Rato. Eu tenho medo do ratinho? Ô, tatá, não me mata, não. Você gosta de ser famosa? Não. Quais são as coisas que te incomodam, por exemplo? As coisas que me incomodam é que as pessoas querem pintar uma vida de Alice que não tem, entendeu? E a realidade não é essa, é a realidade que o pau quebra, é o grupo de família, é tio mandando a minha tia, ah, cala a boca aí, Cristiano, ah, vai caçar o que fazer, é estresse, é negociando que você, é Silvio Santo, toda hora pede o pixie. A galera te explora, a galera te explora financiaramente. Não sei, graças a Deus a minha família não me pede nada, são pessoas... A minha também não te pede não, porque eles são bem escrotos. Fica, você já pegou gringo? Muitos. De conhecer na internet ou de viajar pra fora? Então, quando eu fui lá pra Miami, lá, eu já deixava meu telefone já aberto no meu Instagram, né? Que eu já falava, hi, very famous in Brazil, me fuck you. E eu lá, eu fui naquele... Você que é bitch? É, bitch state. Não, o negócio lá, Miami Beach, na Miami Beach, botei meu biquininho, só topando o bico. As senhoras indignadas comigo, eu com o biquíni, igual língua de mosquito, enfiado no rabo. Fio dental na frente, só batendo palma. E eu ficava assim, ó. Ih, como é que tu faz isso? Isso é código morse. Oi, Tata. Tata, tudo bem com você? Tudo. Eu falei uma frase agora, mas foi com o cu, não deu pra ouvir. Aí eu peguei um gringo lá na balada, aquela coisa toda. Eu falei, nossa. Eu falei assim, falei pra minha amiga, ele dormi comigo, eu falei, não tem condição. Eu já tava com a nota, já pensando no Léo Dias. Jojo volta pro Brasil, é internado com perfuração no útero. Os homens lá andam com o negócio arrastando, fez Jesus misericórdia. Agora, mande mensagens para haters. Você pode olhar pra aquela câmera e responder aos haters. Quem ela pensa que é pra andar de biquíni por aí? Ah, meu amor, uma pessoa que tem um rabão bonitão, lisão, durão, que olha, não tem quem não olhe, porque a bunda é bonita pra caralho, né? É verdade. Olha mesmo, tá mó gostosa. Ai, que preguiça que eu tenho da Jojo. Quem aguenta? Ué, meu amor, tá com preguiça, vai dormir. Maravilhosa. Aproveita o prêmio da Fazenda, vai comprar roupinhas que combinam mais com você. Essas pessoas... Então, amor, essa questão eu vou deixar pra você. Se você quiser, eu te ajudo a comprar a roupa que você quer usar. Porque, assim, a vida é de cada um. Da minha, eu faço o que eu quiser, como você faz da sua. Então, eu não pedi sua opinião. E você trabalhou também como vendedora? Eu vendi picolé no trem. Trabalhei vendendo bijuteria em Bangu. Trabalhei vendendo curso profissionalizante em Madureira. Trabalhei com telemarketing. Só desligava o telefone na minha cara, gente. Que tristeza. Trabalhei como cuidadosa, cuidadora de idosos. Cuidadosa é uma boa ababeleção. Cuidadosa. Cuidadora de idosos, doméstica, babás. Trabalhei com bastante coisa. Só no FIF, no FIF programa, não lembro. Você fez teste pra ser atriz aqui na Globo. Então, vamos fazer uma cena agora no quadro FUNKU. Nós vamos fazer uma cena e a banda, às vezes, pode entrar rapidinho com o funk. A gente continua. Marcão também participa dessa cena. Um lugar. Ponto final do ônibus 9,18. Ai, querida, tudo bem? Tudo ótimo. Nossa, sabe por que horas passou o último ônibus? Fui roubada, menina. Ai, meu Deus. Vou dizendo pra você, pois agora mãos ao alto. Sei que deu pra disfarçar. Passar tudo é um assalto. Não tem nada pra você levar. Já levaram tudo, gata. Vou dizendo pra você, Tô aqui bem de bangu. Se não tem nenhum rolojo, meu irmão vai passar o cu. Eu não vou passar o cu. Vou te passar visão. Para de gracinha, senão vou te meter a mão. Olha só, mas que alegria, meu amor. Mas que delícia. Merda, vou ver a arma. Vai chegando a polícia. Eu, 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 eu. Preste atenção. É a cara do freio da Blaze. Irmão. Me revista. Tô chegando agora e vou mostrar que a vida é dura. Eu te levo pra minha casa, sobe na minha viatura. O que que tá rolando aqui? Cara, meu irmão, tá rolando que porra foi assaltar ela, meu irmão. Tá rolando aqui que eu tô cheio de tesão em você. Me prende. Me prende. Que eu vou te satisfazer. Eu vou dizer pra ti. Chegar e vem na paz. Colar na minha vida, fica aqui e vem por trás. Mas calma, eu vou dizer. Meu amor, não tô errada. Também sou da polícia. Meu irmão, sou delegada. Opa, 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 delegada. Corre essa aqui, sou delegada de farsada de assaltante, defarada de delegada. O que tá acontecendo? Não quero nem saber. Eu sou do gato. Amo você. Opa, tudo... Mas, mas que linda agora ela fez coraçãozinho, fez cena. Então essa história vai passando, muda pena. Ela pegou um cara que é policial. Se tivesse tiro aqui, abre o balanço geral. Vem cá, vocês vão ficar juntos ou não? Eu faço casamento também, meu irmão. Batizado, casamento, circuncisão. Hoje a gente conversa. Eu queria te dar uma algema de casamento. Eu prometo, eu prometo, fica presa a você. Mas preste atenção. Tem que saber. Dá o sarrodão. Opa. Que vai dentro do sarrodão. Ela vai até o céu. Vai, você pode casar. Vai, já entrega o anel. Que essa mulher é muito foda. Ela aqui é toda punk. E ela chegou onde chegou. Estravazando com seu funk. Porque o funk é muito bom. E dominou todo o Brasil. E se você não se gosta, vai pra puta que pariu. O funk é muito bom. Vai entrando pelo cano. Que mané. Você é nova. Vai, chupa, Caetano. Que isso. Não, não, não. Caetano, foi mal. Caetano, nada a ver. Foi um quadro nosso de improviso. Caetano é maneiro. Caetano é maneiro.